Música Que café que a gente vai meijar? Que a gente vai meijar? Não, eu não lembro Bariloche Bariloche Mas a gente não vai só o papai, o Gabriel, eu e a mamãe Tem uma nova pessoa na família É um bebezinho na barriga A barriga ainda não tá bonita Não tá bonita? Mas o bebezinho tá bonito Ele é do tamanho do que? Ele é sementinho De romã Romã Água O papai foi buscar água pra você Tá bom? Sim Água Você se cobriu? Sim Tá quentinho aí? E o urso? Sim Mostra pra mim Oi urso Você vai levar e passear? Sim Ah, que legal Não Não Tá bom E o urso? É um gelo mesmo. A água nem sai de poder lá, a água está grossa. Olha você, olha você. Olha lá, gente, eu não vou praia. Olá, tudo bem? A gente está começando o dia aqui na rua principal de Bariloche, na rua do turismo mesmo. A gente veio conhecer e a gente veio ver valores de aluguel de roupa pra esquiar. E aí E aí E aí Um lugar bem bonito. Mas é bem turístico mesmo. As coisas são mais caras, a gente tem que pesquisar, tem que ver tudo antes de alugar. Porque são vários valores. Se você estiver procurando roupa pra esquiar, você precisa fazer uma pesquisa porque tem de vários preços. Eu vou fazer um vídeo separado sobre as dicas da Argentina e dos perrengues que passamos aqui na Argentina. Vou colocar aqui nos comentários. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado e eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos. Tchau. 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 Tchau.